A gente, dando prosseguimento ao assunto dessa semana, o assunto dessa semana são as vias metabólicas. Certo? As vias metabólicas. Nós exemplificamos num vídeo anterior, não dessa semana, acho que foi da semana passada, algumas dessas vias, simplesmente colocando coisas nesse quadro, esse quadro maluco aí do giz artificial, mas no último vídeo a gente parou aqui, no mapa metabólico que vamos começar a utilizar para esse semestre, inclusive, para esse semestre, não, para essa semana, até o final do período. E, já a atividade dessa semana, ela vai envolver a necessidade básica de você ter isso aqui, para tentar localizar informações que estão contidas aqui. O outro vídeo ficou um pouco longa, eu sei, você vai contar com o que vai melhor. Então, a ideia desse vídeo é explicar para vocês como funciona esta porteira maravilhosa, certo? Como funciona o mapa metabólico. Como que você vai se localizar, para não se perder. Não é um mapa diabólico, nem catastrófico, como os alunos falam por aí. Ele é um mapa, e a ideia de um mapa é que você se encontre, não se perca. Mas todo mapa que você pegar, cartografa, na hora que você bate o olho, você fala, ai, para onde que está? O que representa isso daqui? Bom, esse mapa, ele é legal, porque ele tem, dentro do quadradão, estou olhando aqui o horário, dentro do quadradão, ele tem um quadradinho, certo? Eu tenho esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, aqui eu não vou conseguir desenhar, porque eu queria transformá-lo, e aí não vai dar muito certo. Mas a ponteira do mouse fica suficiente para vocês entenderem. Ele tem esse quadradinho aqui. Esse quadradinho nada mais é do que a reprodução e miniatura de todo o mapa. Mas sem descrever rotas detalhadamente, sem, perdão, sem escrever os compostos detalhadamente. A descrição que se coloca aqui é somente a descrição das vias metabólicas. Inclusive, nem são propriamente as vias com os nomes que nós vamos trabalhar na sua plenitude. Tem algumas que vocês vão ver agora que confunde um pouco. Então, eu já falei que você pode localizar, utilizando números, aqui de um teor, e utilizando letras. Então, vai ser interessante. Daí, tem uma pergunta lá da atividade, é, qual é o composto açucarado em H4? Igual, botar ele na vals, você fala, agora, não é açucarado nem nada. Mas tudo bem. O cachorrinho começou a brincar também. Vamos em cima desse azul aqui, desse azulão. Olha só, em cima desse azulão. Só em cima do azulão. Veja que você tem, realmente, uma miniatura, ó, no mapa, mas em vez de aparecer os compostos com detalhes, ainda que seja uma imagem background, né, de pano de fundo, você tem aqui, ó, metabolismo de carboidrato, metabolismo de aminoácidos, metabolismo bacteriano. Aí, repete, ó, metabolismo de carboidrato, ó, dois metabolismo de carboidrato, bom, é... Aqui, ó, metabolismo de aminoácidos, metabolismo de aminoácidos, ó, repete. Não é que repete. É que são aminoácidos diferentes e carboidratos diferentes. Tá certo? Em outros mapas, por exemplo, você tem a distribuição por cores. Aquele que eu mostrei no vídeo anterior, para dar um susto em vocês de início, cada cor ali representa. Então, se não me engano, o púlpura é ácido pleico, o verde sem carboidrato, o azul é líquido, aí fecha um pouco melhor. Mas ele é muito, ele é menos completo em termos de informação, porque ele não contém, com descrição, o nome das enzimas e as regulações, como isso aí, para vocês, o vídeo anterior. As regulações são importantíssimas. Certo? Porque a partir de uma regulação, você sabe, ah, nossa, puxa, se está tendo mais desse substrato que eu estou comendo, provavelmente pode dar um problema ali embaixo, por causa do excesso disso daqui. Certo? Ou então, ah, eu tenho um defeito de insulino, eu tenho um excesso de glicagom, ou eu tenho uma hipoglicemia, ou seja, baixa glicose no sangue, isso pode estar relacionado com uma, vamos dizer assim, uma, como é que fala? Uma flexibilidade muito grande do mapa metabólico, porque o mapa está aí para tentar segurar as porcaria que a gente pode comer, né? Então, toda essa integração metabólica é feita para se autorregular, uma autorregulação. O oficial é uma autorregulação. Mas, chega uma hora que essa autorregulação é impeditiva, tamanha a quantidade de produtos nos insulinos que são gerados ao longo do processo, e aí você tem uma falência múltipla de vias metabólicas, que acaba por matar a célula, o tecido e o órgão de nós outros. Mas, como eu disse, se eu quiser manter esses vídeos mais concisos, também não posso ficar divagando muito. Mas aí você tem essas fotos aqui. Essas fotos, muitas delas, estão com nomes, estão de forma nominal na própria estrutura do mapa, e sempre estão colocadas em quadradinhos. Então, por exemplo, vamos pegar uma rota aqui em quadradinho, ó. Esse aqui é chamado ciclo do glioxilato. Um minutinho, bota um quadradinho. É aqui, ó, ciclo do citrato. Por que que é chamado ciclo do citrato? Tá no citrato aqui, ó. O citrato aparece aqui. Esse aqui é o famoso, vou até distanciar para te dar um susto menos impactante. Esse é o famoso ciclo de Krebs. Em homenagem ao químico alemão, se não me engano, Hans Krebs. Que tem uma história muito interessante. O ciclo de Krebs quase não foi publicado na revista Nature, uma revista de maior impacto mundial. E esse é um dos grandes arrependimentos da história pitoresca da revista Nature, porque parte do trabalho do Hans Krebs, que descreveu o ciclo, só foi publicado depois, que ele recebeu o manuscrito da primeira vez. Mas eu estou rejeitado. Vamos lá. Então, a gente tem chance, né? Seja que a gente tem chance. Beleza. Então, nós temos aqui uma miniatura. Se você ficar em dúvida, você recorre à miniatura. Nós temos as rotas que são nominadas por quadrados, ó, excitação no metano, glicólise e gliconeogênese. Veja que as setas são contárias. A seta de glicólise está para a direita. Significa que ela é parte de uma molécula de glicose. Vamos colocar aqui, ó. Assunto da próxima semana. E começa a quebrar, 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 e ir para cá. Já essa chamada gliconeogênese, que é o nome cabeludo, mas isso respeita a síntese de glicose, né? Gênese de glicose. Ela vai para a esquerda. Então, a seta está indicando simplesmente que nós estamos indo para cá, para a esquerda. Certo? Então, essa é uma outra observação. Outra observação que se faz é que não importa qual a rota que você pegue, não importa qual a ca... É sempre uma caixinha preta metabólica pequenininha. Substrato. Produz. Ou vice-versa, porque as setas aqui estão contrárias, não estão compostas, né? Um poderia ser outro. As enzimas são... Existe a estrutura química. Existe o nome dos compostos. Existe em azul, sempre em azul, o nome da enzima, por mais esquisito que seja, no caso aqui, gliceral de hídeo, fosso de hidrogenase, ou desidrogenase. Certo? E em vermelho, sempre o processo de regulação de coisas que entram e coisas que saem. Então, por aqui você tem a molécula de NADP+, se convertendo na forma reduzida a NADPH. Certo? Aqui está representado em vermelho. E aqui também, ou então NAD+, e NADH. E você tem aqui, ó, regulação tireoideana. Aqui, ó, hormônio da tireoide. Os outros mapas não possuem. Então, aqui, essa reação, especificamente essa, que inclusive eu chutei, né, deu legal? Nos mostra que há uma inibição, olha aqui, ó, sinal de menos. Sinal de menos, porque por outro lado vai aparecer sinal de mais, a gente pode caminhar para um lado para vocês verem. Um sinal de menos. Em cima dessa seta, o que significa que esse trabalho metabólico que se faz entre esse aldeído e esse ácido carboxílico aqui, ó, gliceraldeído e glicerato, é inibido com hormônios da tireoide. Por exemplo, o hormônio T4, né, a famosa tiroxina, é o tetraiodotiroínico. Tiroxina, os seus análogos sintéticos, é porque algumas pessoas que têm hipotiroidismo fazem uso. Um levoide, por exemplo, que está na marca famosa e outras tantas por aí. Mas, enfim, você tem, então, essa caixa preta. Como eu disse, você pode pegar um outro canto de uma para qualquer aula. Vamos chutar, né? Se tivesse em sala de aula, chuta uma letra. Vamos chutar qualquer um, sei lá, chuta aqui, ó. Tá bom, aqui bem em cima, ó. Melanina, ó, caímos na melanina. Opa, caímos na melanina. Ou próximo da melanina. Ou, mais legal ainda, isso aqui, ó. Dopamina, bacana. Dopamina é aquela substância relacionada muito ao mal de Parkinson, a ausência. O que faz o paciente ingerir substâncias como levodópa e alguns análogos sintéticos da dopamina, né? Dá o tremor das minhas, associado ao tremor das minhas. Então, aqui você tem a dopamina. Já a melanina é a pigmentação cutânea. Os grâneros de melanina, a dispersão metabólica desses grâneros, atividade solar, etc. Veja que a dopamina, ela é uma derivada, ela vem, a parte, ó, a seta única aqui, ó. Ela vem de uma fenilamina. Olha que legal, cara. Um aminoácido chamado fenilamina, que é um aminoácido considerado essencial. Aí a gente já não estava na família no mundo, quando discutiu sobre isso. É um aminoácido essencial. Ele é convertido à dopamina em um determinado momento metabólico. Mas veja o que permanece aqui, ó. O nome das enzimas em azul. Cabeludo que seja, mas é o nome das enzimas em azul. O substrato, o produto, coisas que entram e coisas que saem, né? Por exemplo, esse PQQ, GMP, AMP, etc. Regulação, olha que interessante, ó. GMP e CMP, parecem siglas de automóvel, empresa automobilística, mas na realidade diz respeito a... Sabe a ATP? Adenosina trifosfato. Vamos dizer que ele seja adenosina monofosfato. Seria AMP. Vamos dizer que ao invés de você ter o A de adenina, você tivesse guanina ou citosina. Se tivesse guanina ou citosina. Então, isso eu tenho. É a base nucleotídica monofosfática. Monofosfatada, né? Monofosfato vai ficar feio. Veja que você tem um sinal de mais aqui, né? Indicando pra nós que essa substância, né? As bases nitrogenadas em monofosfato, elas ativam a enzima que realiza esse processo. Que eu os adianto, não é um momento próprio pra isso, mas os adianto. E essa ativação é uma ativação tipo alostérica. É uma regulação do tipo alostérica. Quer dizer, aquele composto se liga num determinado ponto da enzima que não é o seu sítio ativo e promove, de certa maneira, um aumento da atividade. Que muitas vezes não é necessariamente esta enzima aqui. No caso aqui, eu acho que é esta enzima aqui, sim. No caso específico, agora eu lembrei, eu acho que é esta enzima aqui, que é a decarboxilase da dopa. Mas pode não necessariamente ser lá. Aparece também aqui o negócio que entra, que sai, um dióxido de carbono saindo da reação. Substâncias, metildopa, alfametildopa, pode inibir a função dessa enzima, convertendo em dopamina. Um fármaco, aqui ó, ecdizona. Fármaco, ecdizona. Agora, quando eu vi isso, eu tenho um fármaco, isso é um hormônio, um derivado de hormônio esteroidal. Ecdizona, que estimula também esse processo aqui. Melhor ver que aqui está aparecendo que, talvez eu tenha informado errado para vocês, ó. Esse sinal de mais aqui está próximo dessa ecdizona, né. E todos esses compostos aqui, separados por vírgula, estão juntos a essa outra seta que indica uma inibição. Aham, professor de bioclínica, falho hoje. Aqui, ó, você tem uma inibição desses produtos todos aqui, dessas substâncias todas. Ao passo que da ecdizona aqui, você tem um estímulo, uma enzima, né. Então, o que você fizer aqui, ó, para onde você pegar no mapa, você vai ter essa reprodução. Não, sei lá, vamos chutar um outro aqui, ó. Vamos ver lá, um, eu vou fechar o olho e vou clicar. Ah, tá, tu, clica aqui, ó, clica aqui, ó, clica doido. Ah, não deu em nada, clica de novo. Aqui, ó, clorofila. É, clorofila não nos interessa muito, né. Mas um pouco mais aqui embaixo, talvez interesse, ó. Ácido ribonucleico, né. A enzima que é responsável, por exemplo, por um processo de polinização que gera o ácido ribonucleico. Substâncias que entram, substâncias que saem, nome das enzimas, tá vendo? Então, esse padrão é um padrão que fica muito tipo. Certo? Muito bem. Para a gente não delongar, eu vou encerrar por aqui. A gente já reinicia o próximo vídeo dando outras características de localização.